Veículos circulam 24 horas por dia pelas ruas e caso não passem por manutenção, podem acabar se tornando grandes vilões. Por isso, existem planos de controle de poluição veicular, que determinam limites na emissão de gases tóxicos. Segundo Fernando Lima, proprietário de uma oficina mecânica, esses planos ainda não existem na cidade, mas em outros municípios do estado, eles já entraram em vigor e punem quem não segue essas normas. Em Petrópolis, a gente já vem procurando isso aí, as oficinas que estão aí no mercado, vem procurando já saber quando é que isso vai começar. No Rio de Janeiro já tem. Se você realmente for ao Detran e o carro não passar na bistoria de gases, não é liberado o documento, o dual, o documento do carro para ele rodar. O HC corrigido e o CO corrigido são os gases que o carro pode expelir. E além de serem prejudiciais ao meio ambiente, também podem ser malignos para os seres humanos. São gases tóxicos, que são expelidos aí na nossa atmosfera, não só ao meio ambiente, como também é prejudicial à saúde humana. Gases tóxicos, são cancerígenos. Este carro está certificado com o adesivo Transporte Nota 10. E é isso que confirma o taxista Francisco. Ele nos conta a importância que é possuir um carro que está dentro dos limites de emissão desses gases. Isso mesmo, nós temos que fazer isso, tem que procurar ajudar, não? E eu estou aqui para ajudar, estou aqui um pouquinho de tempo, 40 e poucos anos, Então, tem que fazer o melhor. O ideal é realizar manutenções preventivas no automóvel. E Fernando ainda adverte que o custo para manter o carro nas normas pode ser caro, mas os benefícios são visíveis. Além de colaborar para a boa qualidade de vida de nós, seres humanos, o meio ambiente também agradece. Isso significa a parte de velas, a parte de filtro de ar, filtro de combustível, fazer limpeza de bico, a manutenção realmente preventiva, para você chegar, realmente fazer a sua bistoria e não ter o transtorno. A gente tem que pensar um benefício que vai trazer, não só, por exemplo, para mim, mas para o meu filho, para o filho da pessoa que está reclamando, para os parentes. Isso é benefício para todo mundo.